Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino, vou falar agora da colheita do pessegueiro, o ponto certo de colheita, esse aqui é o meu pessegueiro, ele está dando 1,40m de altura, para tirar algumas dúvidas, esse aqui está um pouco bagunçado por causa dos pássaros que eles vêm aqui e fazem um furdunço, o meu vaso tem 41, por 36 de altura, está muito bem, ele vem vegetação nova, a raiz está trabalhando, ele está há 3 meses no vaso, eu já peguei ele nesse porte, e todos esses saquinhos são os frutos, eu vou mostrar para vocês aqui agora como ele está. Olha, até soltou um, acabou de soltar um já. Olha aí, olha o pêssil, o cheiro é inexplicável, é um cheiro tão gostoso, agora vamos ver o do saquinho. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês o que está verde ainda, deixa eu olhar aqui. Está vendo que a coloração dele ainda está meio verde? Olha pessoal, para vocês entenderem melhor, olha a diferença de coloração. Se você tiver alguma dúvida, está aí, esse está maduro e esse está verde. O pêssil tem desenvolvido muito bem aqui neste vaso e como eu disse, eu estou com ele há 3 meses, ele está sendo irrigado por sistema de gotejamento, goteja 6 vezes ao dia durante 1 minuto cada vez e não tive problema algum, está indo muito bem, vocês podem ver aí as frutas. E agora eu vou mostrar para vocês se ele está doce ou não. Vamos lá pessoal. Uma delícia, olha a coloração dele. Maravilhoso, eu convido a você a fazer essa experiência. Planta um pêssil, planta uma árvore frutífera na sua casa, você não vai se arretar, olha aí. Suculento, doce, até a casca maravilhosa, eu nem lavei. É isso aí. Você que gostou, curte, compartilha, divulgue o canal para os seus amigos e até a próxima. Um abraço, obrigado. Obrigado.